Fala galera, bem-vindos ao mundo do Neto, de volta com mais um vídeo pra vocês no canal de Uncharted Vamos continuar a nossa história e vamos lá, rapaziada Nossa, que bonito, velho Trabalho na Malásia, ok Mano, que coisa bonita, velho Ok Tem um negócio brilhando ali Ok Ok Tem mais aqui? Ok Tá murmurando Foi mal Parece um pedaço do nosso naufrágio Acho que estamos quase Tá me zoando, Drake Tá me zoando, né? Tá me zoando, né? A maioria das caixas tá aqui Consegue me dizer quantas? Vou ter que entrar pra só ver, espera aí Tá Tá Pronto Pronto Achei uma Achei uma Até mais Até mais Pronto 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 Vai deixar aqui dentro Vai deixar aqui dentro? Pronto Vai Vai Vamos manter Estão Prende onde? Aqui. Tá, e como que prende isso? Tá, e como que prende? É, mas não já foi. Se liga, cuidado com o oxigênio. Tudo bem. Pronto. Tá, presa, tudo pronto. Beleza, sai de perto. Vamos levantar. Quando você quiser. Vamos subir. Ok, é um suficiente? É, ótimo. Só não derrubem ninguém. Não garanto nada. Ok, peguei a outra caixa. Vou amar ela com as outras. É, é isso aí. É, a carga posicionada e contabilizada. E com uns 5 minutos de oxigênio de solo. Caramba. Aí, fica lá embaixo então e tentar encontrar outros tesouros. Não, melhor não. Vamos subir? Com todo prazer. Me diz quando estiver no Guidarte. Vai dar alguma coisa errada? Sim ou claro? Ah, 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 olha essa belezura. Como você tá? Melhor agora que eu saí do rio. Eu vou feder a peixe por uma semana. Beleza. A gente vai te pegar. Aguenta aí. Tá aguentando. E aí, pessoal? Bom te ver de novo, Drake. É, é bom estar de volta. Ei, joga a Yuki pra dentro. Toma aí. Valeu. Nossa, esse tanque tá meio, né? Ah, só tô facilitando o seu trabalho, né? Esse é o cara. Qual é a boa? O que você acha? Pronto pra outra? Totalmente. Tá fazendo a gente ficar mal na fita. Tá fazendo vocês ficarem bem na fita. Vamos ver o que tem aqui. Frank, vou te dizer que esse não foi o mergulho mais lento do mundo. Peraí, isso foi um elogio? Tá impressionado. Sabe o que é impressionante? Seu cheiro. Não sei, cara. Eu gosto. Me lembra a sua mãe. Vamos terminar isso depois. Meu herói. Vem, vamos ver o que você trouxe. Ah, e o que é que você deixa a outra pessoa se arriscar na próxima? É, deixa eu falar. Não, não, falei. Eu prefiro me arriscar do que passar um dia no escritório. Bom, é. Seja como for, vai demorar um pouco até a próxima. O que você tá falando? E o trabalho de quinta? Uhum. Ah, o Alerno, não. Perdemos. Tá de sacanagem. Aí, é uma concorrência forte. Vamos ver isso aqui. Quer fazer as honras? Tá aí. Aí, valeu. 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 Olha só. Achamos cobre. Você ia ficar surpresa de saber quanto vale essa coisa. O cliente paga bem pela recuperação integral. E se a gente derreter tudo e fizermos as moedinhas? Vamos comemorar. Primeira rodada comigo. Pular de bar em bar com vocês. Não, não. Só com um adicional de insalubridade. Se for tudo bem pra você, eu vou cuidar da papelada e depois chegar em casa e descansar. Fica pra próxima? Tá bom. Você que sabe. Aí. Bom trabalho hoje. Valeu. Vamos lá. Cobre. Cobre não é uma das coisas mais valiosas que ele já achou, né, velho? Convenhamos. Bente, espera aí. Ei, o que ele tá fazendo aqui? Ah, presentinho. Presente? O que que é isso, cara? Eu falei com o meu contato sobre os destroços na costa da Malásia. Ah, não. Aham. O navio tá intacto. É. E a carga tá lá esperando. Você é persistente, sério, cara. A grana do equipamento também chegou. Tá tudo pronto. Menos o melhor cara. O cara em que eu confio, o único, ele tá com o pé atrás. Nem com o pé atrás, nem na frente. Faz-me dizer seu contato. Tem permissão? Não. Ele não tem permissão. Ninguém consegue a permissão, tá? Claro que não. Nate, não vê que isso é bom pra gente? Sem permissão, não tem competição. O navio é nosso. Sem permissão, eu não vou. Nate, é grana pra se aposentar. Ah, pra nós dois. Eu não tô afim de envelhecer trabalhando feito um condenado. Você quer? É melhor que a prisão. Olha, eu vou ter que passar. Você também devia. Tá, leva com você. Faz um pouquinho, ok? Eu não vou mudar de ideia. Pensar no assunto não mata. Manda um oi pra cá, lhe pras crianças, tá bom? Sem pressão, Nate. Mas pense nisso. Você realmente fez o dever de casa agora. Seu área de busca? Vai ser uma descoberta incrível. Filho da mãe. Não, não sei, chance. Você vai com os outros. Uma vida normal. Ok. Eu escalei seu irmão maior um tempo atrás. O que tem aqui? É uma das coisas mais estranhas que já achei até hoje. Obrigado.